E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos apenas dois dias na chegada da nova temporada número 1, integração do Black Ops 6 com o Warzone nesta nova temporada. A gente recebeu todos os detalhes do novo passo de batalha, que chega no dia 14 de novembro. A gente vai conferir tudo que vai chegar, quais são os itens, o que é que tem de recompensa, quanto custa e tudo muito mais abaixo. Então, apertem os sinos e vamos já entrar diretamente para as recompensas que a gente vai receber dentro do novo passo de batalha. Vocês estão acompanhando aí o novo trailer do Season 1 do passo de batalha. Neste novo passo, você vai conseguir subir de nível e também conseguir desbloquear de forma diferente. Você vai poder desbloquear por páginas. Ele vai ser um pouco diferente dos passos de batalha anteriores. Você não vai ver mais aquele passo de batalha todo abertão. Você vai conseguir liberar por páginas e no final de cada página vai ter uma recompensa exclusiva. A primeira página vai receber recompensas instantâneas da Black Cell e em seguida vai prostar as recompensas instantâneas do passo de batalha Premium, seguido também pelas 100 recompensas do passo de batalha ao longo das 14 páginas após a conclusão. Lembrando que o passo de batalha vai custar 1.100 COD Points e você pode receber de volta uma boa pontuação. Se você também quiser, pode comprar o passo de batalha completo de 2.400 COD Points que vai te dar 20 saltos de nível dentro do seu passe. Ao começar a jornada no passo de batalha, você vai ter a instantânea principal inicial na página 1. Vão ser desbloqueadas já por padrão. Todas as outras páginas serão bloqueadas, mas você pode visualizar. Seu objetivo é concluir o passo de batalha e acessar a página em conclusão de 100% ao final. Cada página contém uma pequena variação. Cada 6 recompensas ou itens de tiers vão ser desbloqueadas de qualquer ordem que desejar dentro da página. E cada uma delas vai requerer um Battle Pass Token que vai ganhar ao desbloquear. Vai conter duas recompensas de tier gratuita e o resto vai ser bloqueado por meio do passe de batalha Premium ou quem já comprou a edição Vault Edition. Uma recompensa de nível High Value Target é desbloqueada quando todos os itens anteriores daquela página serão desbloqueados. Geralmente vai ser um Operador Skin ou um Apple Blueprint variante de Black Cell. Quando os níveis regulares e também do High Value Target forem desbloqueadas, a página estará completa e também a gente vai poder utilizar o recurso Auto Claim para desbloquear as recompensas automáticas conforme você joga ou também você pode desativar o modo automático. Esses tokens retornam ao passe de batalha e funcionam de uma forma semelhante aos dois passes de batalha anteriores. Um banco de tokens vai ser exibido no canto superior direito no seu passe de batalha e eles serão usados para desbloquear os limps de recompensa das 14 páginas. Os proprietários do passe de batalha da Black Cell podem gastar esses tokens em qualquer recompensa de tier como também desbloquear qualquer página. Já os tiers também podem ser desbloqueados automaticamente ao ativar o recurso do Auto Claim. Jogadores que não possuem o passe de batalha premium vão ganhar essas recompensas gratuitas mas numa ordem linear e você não vai ter acesso a esses tokens para desbloquear de forma aleatória. Se houver alguma recompensa na página posterior que chame sua atenção você vai precisar ganhar tokens de batalha suficientes para desbloquear essa página no conteúdo do seu nível. O Golias é aquele operador todo contorcido de armadura e a carapaça do ônibus. Ele tem tons alanejados e favorece também o combate feroz e mortes rápidas. Ele faz parte do impressionante Black Cell que traz esse calor entregando operadores vestidos no estilo Black Ops com pretos profundos e tons laranjas ardentes. Para o passe de batalha da Black Cell a gente vai ter como recompensa já 20 pulos no passe de batalha recebe de volta 1100 code points vai ter o projeto de arma Mastercraft chamado de ponto de ebulição para a Goblin MK2 que é um rifle de assalto ele vai estar totalmente pingando o calor derretido incluindo a animação e inspeção única desta arma. Vai ter uma finalização chamada de quem está rindo agora acompanhando do Nhon Hiena vai ter a tag clã Black Cell exibida nos lobbies e também vai ter o operador Golias. Além disso, vocês podem esperar outras recompensas adicionais dentro do passe de batalha adicionais no Black Cell. Vão ser 7 skins de operadores exclusivas para a SEV e 2 skins o Bayon, o Baylor, o Caver, o Alvarez e o Stone 6 projetos de armas exclusivos da Black Cell para a XM4, para a Marine SP, para a Tessarkov para a GPM G7, SAUG, KRIG-C e também vai ter habilidades bloqueadas na página única do passe de batalha ignorando todos os requisitos mínimos atuais do tier. Vai ter também um acesso de recompensas temáticas da Black Cell durante a temporada 1 oferecendo conteúdo que pode ser consultado durante toda a temporada isso aqui já é uma nova forma de ganhar itens exclusivos. Então, o Blast Batalha da Black Cell vão ter mais de 130 recompensas durante essa temporada de número 1. Se você for assinando o Game Pass você pode fazer o upgrade do seu Vault Edition na sua Xbox e você vai ter acesso a todos esses itens do Black Cell e ainda os operadores Hunters vs Hunters das skins do Adler, Park, Brutus e Klaus você também vai ter outras Mastercraft pacote de Gobble Gun 12 e também o pacote do Woods Operator então, se você quer fazer o upgrade, esse é o momento você já vai receber também o passe de batalha premium da Black Cell. Você também comprando o passe você vai ter acesso instantâneo a 10% de XP do passe de batalha a skin de granada de fragmentação Super Bloom o lendário projeto da Torne da Tanto 22 o adesivo de arma lendária Roses Goals e a Seve como operador juntamente com a Seve Black Cell Skin caso seja proprietária da Black Cell então vocês vão conferir agora todos os operadores incluídos nesse novo passe de batalha a Seve faz parte da Rogue Team ostentando duas novas diferentes skins na missão de filtração ela está pronta pro ataque bem da hora essa nova combinação da Black Cell laranja a skin também do Bayan Drifter vão ter duas variantes Black Cell e tradicional pra Maia Subterrânea vai ter a skin de operador já na página de número 3 para Baylor vai ter as skins anarquistas Black Cell e tradicional já na página 4 para o Caver vai ter as peles manchadas skin de operador para as batalhas na página 7 duas modelos também Black Cell e tradicional para Álvares vamos ter o trajeto de voo Black Cell e tradicional para o Narzir vamos ter o Slick Style bem da hora essa skin dele estilo paraquedista para as pedras chamada de Zip Tie duas versões bem da hora Black Cell e tradicional você vai ter uma luzinha bem laranja para a Rossi vamos ter as ruas perigosas bem legal na página 13 do Paz e Batalha para o Niran página 14 vamos ter a skin chamada Grande Elisa e na temporada 1 vamos ter as armas básicas do Paz e Batalha vamos ter uma nova submetralhadora na página 3 a chamada Sauge ela vai ter 39 níveis e vai estar na revista número 4 tamanho do seu carregador 36 e vamos ter também maestrias para ela totalmente automática excelente mobilidade bom manuseio ótima cadência de tiro mas com alto recuo a próxima arma vai ser a Krieg C disponível no Paz e Batalha página 6 você não precisa comprar o passe para você ter acesso basta grindar o Paz e Batalha vão ter 43 níveis para esta arma tamanho do mag básico vai ser 30 e você também vai poder desbloquear a maestria nesta arma aqui um rifle automático de assalto com alto dano e manuseio médio padrão de recuo começa muito confortável antes de aumentar também vamos ter novos projetos de armas com 30 no total no Paz e Batalha vocês já vão vendo aqui a torna de tanto como recompensa instantânea a espingada ASX-89 da turn meio na página 1 a metralhadura leve XMG Idols Rands na página 2 e um taco de baseball Butterwap na página 4 agora temos a skin AK-47 Esfarrapado na página número 4 Inclinar a Cabeça para o rifle de assalto da Goblin MK2 na página 5 pistola Aometria da Greg Volker na página 6 e a faca de combate culpa a culpa em vencerador página 7 para o rifle de precisão da SVD retirada forçada na página 8 pistola G45 Tiny Thunder página 8 também sobre a metralhadora PP-919 Stranded nome dela com página 9 e o rifle de assalto modelo L Psycho Snake no número 10 o rifle de assalto também GPR-91 chamado de Coroner na página 11 do passe de batalha faca de combate corpo a corpo Butcher's Friend na página 12 gambito do mentiroso a metralhadora da C9 no número 12 do passe de batalha rifle de atirador AKE-973 Reconciliation no passe de batalha da página 13 e também o rifle de precisão Frostline Crackshot agora vocês vão conferir aqui os blueprints de armas de alto valor dentro do Black Cell as variantes vão ser animadas com Magma Tracer Molded Death FX com inspeções exclusivas a primeira vai ser o rifle de assalto Goblin MK2 Boiling Point Mastercraft animado com Magma Tracer Molded Death FX tá muito bonita essa arma principal da Black Cell a outra vai ser o rifle de assalto XM4 Winded e também a Winded Molded Black Cell toda flamejante preto e fogo a espingada marine vamos ter a Bluglang e a Bluglang Black Cell também na página 5 na página 8 a gente vai ter Furious and Furious Black Cell Tarsarkov 762 Markman Rifle metralhadora leve GPM 7 Hitcher Sleacher também na página 10 e por último a submetralhadora saudações animadas saudações animadas da Black Cell na página 11 vamos ter também a Bat Beat animado com Traces Reativos Violet Darkness and Bad Beat Black Cell animado com Traces Reativos também página 4 recompensa exclusiva também vamos ter novas skins de equipamentos Black Ops 6 vai trazer essa maior customização de equipamentos depois de ganhar o item você acessa e equipa ele no menu do loadout então a gente vai ter uma skin de granada de fragmentação passe de batalha vai ter também uma skin para granada de concussão na página 3 vamos ter também uma retícula para página 4 uma retícula do acessório op também na página 6 um mod do bafo de dragão na página 7 a Snake Charming também na página 9 outra retícula chamada de Brexat no level 10 e uma skin para a torre sentinela Viper Fire no score streak na página 10 também vamos ter novos emotes movimentos finalizações e sprays nesse espaço de batalha vocês estão acompanhando aqui todas essas movimentações página 2 vamos ter uma movimentação dor de cabeça o golpe final na página 9 good point na página 14 vamos ter também os emotes dor de garganta número 7 eu deveria no número 9 o emote move 7 na página 14 do paz de batalha e os sprays royal rage na página 1 spray fatias na página 6 spray de flame página 8 green shadow página 11 e spinal rat na página 12 conteúdo adicional também dentro do paz de batalha vão ser os code points os amuletos os decalques adesivo de armas global guns movimento de finalização emblemas cartões de visitas terra de carregamento tag de clãs que é exclusivo para black cell e os tokens consumíveis double xp e double xp de arma ao concluir o passe de batalha você vai receber já no final 200 code points uma ultra global gun chamada wonder bar vai receber o emblema da temporada 1 cartão de visita do cashier e uma ultra skin variante da black cell concedida aos proprietários da black cell vai ser da operadora 7 tá aqui as duas variantes da operadora 7 black cell tradicional concluiu o passe de batalha no level 100 passamos pelo passe de batalha agora vamos conferir quais são os pacotes que vão chegar agora na temporada 1 dia 14 anota aí se você tá juntando seus code points o primeiro pacote vai ser o do tracer pack do replacer ele trouxe toda a integração do BO6 o lançamento do BO6 o replace tava infestando as redes sociais do Call of Duty então você quer ter o operador replace através de um bundle o outro vai ser Call of Duty League CDL Home e Fora de Casa vai estar disponível para compra vai estar chegar também os novos operadores da ranqueada temporada 2025 da League tá aqui todos os operadores vai ser bem legal bem colorido as novas skins já vamos ter também o tracer pack do Parasita Warrior ultra skin outra skin ultra bem pegada as zombies vai vir um Krieg C o outro tracer pack vai ser Falha da Cascata reativa bem modelo futurista outro tracer pack vai ser Fique de Longe com esse chifre aqui do corno já no pacote tracer vai ser a skin do Ultra Caçador Raro estilo Vampiro tracer pack do Cash Bandit reativo bem legal pacote tracer do Isca vai ser um tubarão assassino já no tracer pack skin ultra Mastercraft Kick Summer Brasses esse aqui me lembra Borderlands mas bem legal essa skin também vamos receber Gobble Guns bem legal para os zombies outros pacotes exclusivos para os zombies Hell Cleaner Death Rage e Doom Boom vai estar chegando aí mais pra frente bem legal e é isso meus amigos passamos aqui pelo Paz de Batalha todos os novos skins que vão chegar uma nova forma de desbloquear o Paz de Batalha e ficou bem interessante tá animado para a temporada número 1 integração com o Warzone e o novo mapa da ressurgência muito obrigado por assistir até aqui fiquem com Deus valeu falou falou Boa noite.